Música 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 Então, vamos lá. Então, primeiro, nós gostaríamos de saber o nome desse lugar, na verdade. Isso é a briga, mas eu não sei o nome do rio. Então, em algum lugar na cidade, você viu isso? Ok, tá bom. Então, no momento, nós estamos aqui na rio, eles chamam a rio? Não, talvez. Ok, então o que aconteceu? Então, quando nós chegamos na noite, nós nos damos aqui, e depois vamos lá para proteger o rio e pede o rio. Mas eles fizeram algumas rioes, e por isso, você pode ir para o rio e pede o rio. E depois, vamos lá para proteger o rio e pede o rio. E também, nós nos damos também. Quando você não deveria vir aqui, eu acho que no dia ou até hoje, quando você vir vir, você vai ver a rio. Você vai ver a rio. Você vai ver a rio? Sim. A rio. Como você vai ver a rio? Ela vai aparecer. E o que vai acontecer a você? Não vai acontecer a rio. Mas você vai ver a rio e você vai voltar. Então, nós gostaríamos de vir e ver... Eu... 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 Se não vai fazer nada para nós, então, por que não vamos vir e ver ela? Eu... Eu... Então, você vai vir aqui? Eu... 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 Nós também nos damos vir aqui durante o menstrual, quando você vem aqui, porque quando você vem aqui, você também se revela para você. Você vê ela... E... E... Isso é o que nós nos damos. Então, quando nós viremos aqui, nós deixamos os seus filhos aqui, e depois nós voltamos para você. Ok, então, o que acontece se, por um erro, você pegar os seus filhos lá? Esse aqui você não sabe. Pode ser que você é um estrangeiro. Ok. Você sabe isso. Esse aqui, nada vai acontecer. Ah, ok. Então, vamos ver... Você é uma mulher e você é menstrual, e você não sabe que você não deveria vir aqui. Eu pensei que ela vai vir e ver ela. Ela é muito bonita. Então, vamos ver... Vamos ver... Vamos lá. 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 Não, não... Vamos lá. Esquirei. Onde está a gente? A gente está trabalhando barefoot Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok So Obobie is actually going back Is that Is that the one in trouble? Obobie, why? Anyway, so that's quite interesting We wish we know the exact place The name of the place but all the same This is... Yeah, we'll do that too This is Ebrie Yeah, some parts of it as we said Yeah, yeah, so Professor Gray here with Obobie And our lady here, Lydia Anyway, so, see you guys What's your name? Otaku Otaku So that's the name of the river, the goddess What's your name? Huh? What's your name? Uh-huh, because you're here Oh, yes sir, I said like If you're here, you're here Ah, ok That's fine Ok, ok, ok No, no, I'm not going to go in the intro So are you going to watch the church? Yeah, I mean, why not? It's fine It's fine It's fine So, um Obri Otaku River Yeah, that's where we are right now So the, the natives, they are going to perform some rituals They are supposed to remove their shoes And I can't say, I said we're here Uh-huh Yeah You are in English You can see right now, he just removed it And then they are just fighting the Interesting river So, let's just say, we're playing the river Ewaaha So the interesting part is also that They always place their boats on this wood Ok Yes, and go in there and search the water and call it I was about asking why, but it makes sense Because I mean, it's, there's no mud Yeah, on that specific side And it's very clean Yeah, the water is very clean Very clean Ok Ataoko River If I jump on, you don't want to That's it Oh, come on That's nice You can see the water Sure Perfect Special ice You see that A natural one Some of them They have the regulars Dramatim They have their device About these Of them Up We they need to To help us And as O que é isso? O que você faz com a minha alma? O que você faz com a minha alma? Eu disse, Blue Moon Você conhece apenas o que eu estava lá para, baby Você me fez dizer uma praia Para alguém que eu realmente não me importo E aí Você me fez dizer uma praia Você é o único que meus mãos nunca me importo Eu tive alguém que me importe, por favor, adorou-me E quando eu me importo, eu me importo, eu disse Blue Moon Agora eu não me importo Eu não me importo